Variedade em veículos você encontra aqui, Gol Geração 4, Prisma, Uno, é um carro muito econômico aí pro seu dia a dia, autonomia de combustível, é incrível pra você economizar mesmo Olha, eu vou te passar um preço de um carro que eu acho muito bonito, é o Peugeot Dá uma olhada como que tá bonito esse carro É o Peugeot 207 XRS, bem esportivo, hein? O motor é 1.4, é legal, você economiza também com o motor 1.4 porque ele é mais forte É flex, tá? Gasolina e álcool, ano 2009 Completão o carro, um banco de couro, olha só que bacana, detalhe esportivo Roda de liga leve, meu, farol de neblina e farol de milho O carro tá muito bonito e tem procedência porque a GPK Veículos tem garantia também De R$ 23,990 por R$ 20,990 Quer mais? Tem mais! Fala que viu no N.O. Motors, você ganha transferência, a transferência é grátis Anota o telefone 2511-6095, endereço Rua Domício Pacheco e Silva 1136 Jardim Novo Campos Elíseos, variedade de veículos, você encontra aqui GPK Veículos